Eu convido Antônio Leonel, subsecretário de assuntos administrativos do MEC, para compor aqui a mesa, e o coordenador de documentação e gestão de processos, projetos, o Geraldo, que também vai participar da apresentação, sobre então a questão de compra direta de passagens aéreas. Lembrando então rapidamente que o M-POG implantou no ano passado já, em alguns órgãos do MEC, do próprio planejamento, a compra direta de passagens aéreas. E é o momento então para nós, que nós possamos conhecer o mecanismo, como está funcionando, e também aproveitar a expertise aí do Leonel e do Geraldo para obter mais informações a fim de que possamos então definir a estratégia de cada uma de nossas instituições. Isso, Leonel, a presença, o Geraldo também, né? O Leonel, falei com ele que o Forplad precisa muito da SAA também, essa aproximação nossa é importante, né? Até para que outras modalidades aí na área de gestão possam ser desenvolvidas em conjunto, né? Então, dessa forma, eu agradeço muito a sua disponibilidade, que imediatamente atendeu ao convite. Esse é o primeiro passo nosso, né? Nesse foco, no foco na compra direta de passagens aéreas, mas logo em seguida nós vamos articular também para outras questões aí que envolvam a SAA e o Forplad. Então, muito obrigado. Já passo a palavra para que vocês possam fazer a apresentação. Boa tarde a todas e todos. Eu vou ficar em pé aqui para a gente... É um prazer estar com vocês, mais uma vez. Faz tempo que a gente não se encontra, mas é um prazer estar conversando com vocês. Nós da SAAs estamos sempre à disposição de vocês, toda vez que necessário, nós estaremos aqui. Pessoal, a preocupação de vocês é a mesma nossa lá do MEC. Então, diante dessa linha e para tentar trazer para vocês as últimas informações, o que nós fizemos? Eu, na terça-feira, eu procurei o Volmar lá da Central de Compras de Passagens, Central de Compras lá do Planejamento, e pedi para ele, eu digo, Volmar, eu gostaria de ter as últimas informações para que eu pudesse repassar para o pessoal das universidades no fórum que eu estaria, que eu fui convidado para participar. Então, e pedi a autorização para ele, para mostrar a apresentação dele, inclusive, do planejamento, para não estar mudando informações. Então, essas são as últimas informações que tem. Inclusive, depois, lá no final, eu digo como é que está o status já da licitação que está ocorrendo nesse momento. E aí, depois eu repasso a vocês. Pode passar. Bom, aqui é só, aí se ele pediu para que eu passasse para vocês, como eu vou disponibilizar essa apresentação, e eu trouxe uma outra que ele me passou, que tem uma riqueza a mais de detalhes da Central de Compras, então está aqui disponível para depois passar para vocês, que tem outras informações, que não é, não somente de passagens, para a gente tentar, para vocês, essas informações. Então, ali são algumas dos projetos que já, passa a anterior, por favor, que já estão em andamento da parte de TI. E tem outras que, na outra apresentação, vocês vão verificar que são as metas dessa Central de Compras, quais as compras que eles querem avançar até 2017. Pode passar. Pode passar. Bom, aqui eu vou apresentar, pode passar, como é que foi feita a concepção para chegar ao momento que se encontra hoje da aquisição de compras de passagens da situação, pelo modelo atual. Então, pode passar. Então, o cenário que o pessoal fez um estudo, desde 2012 a 2013, que nesse período, 693 bilhetes emitidos, desses 97 eram nacionais e 3% internacionais. Em termos de valor, foram gastos nesse período, 480 e aproximadamente 482 milhões, sendo que 88% desses recursos nacionais e 12% internacionais. dentro desse cenário também, a distribuição foi observado que as quatro maiores empresas, Gol, TAN, Azul e Avianca, elas ocupavam o mercado, a fatia do mercado em 96%. 4% as outras empresas pequenas que operam no Brasil. Do outro lado, a mesma situação, só em termos de valor. Pode passar. Com relação às agências, tinha 627 contratos firmados, com 99 agências, que um total de 793 milhões, desse valor, desse cenário todo, que foi feito lá em setembro de 2014, seis empresas ocupavam 52% do mercado, as outras 43%. Então, o pessoal fez toda essa abrangência para verificar o modelo que está se trabalhando hoje. Aqui, com relação a valores. Ali tem o exemplo, o segundo exemplo. Uma aquisição pelo SDP de R$ 95,00, uma passagem, com desconto, obviamente. Se o indivíduo fosse comprar diretamente da empresa, seria R$ 98,00. Na agência, sairia por R$ 638,00. Então, porque a agência compra, mas não repassa, não repassava com desconto. Então, diante desse cenário todo, que o pessoal entendeu que a compra direta das empresas aéreas seria melhor. Então, diante de todo esse cenário, a solução proposta e os seus desdobramentos ficou no seguinte modelo. Foi dividido em quatro etapas. A etapa de compra direta de passagem aérea sem a agência de viagem. O sistema buscador, que foi desenvolvido, que hoje já está em funcionamento, junto com adaptação ao SDP, que é um sistema algo semelhante ao decolar. Faço toda a pesquisa, então já esse sistema está sendo efetuado. O credenciamento, a terceira etapa, que foi credenciado às quatro principais empresas aéreas. A Gol, a TAM, a Azul e a Vianca. E, por último, o faturamento e o pagamento. Foi feito um contrato junto ao Banco do Brasil, que tem uma validade até cinco anos, com um cartão de pagamento. Então, toda aquela etapa, aquela série de etapas que antes eram feitas com agências, tinha umas que tinham uma boa performance, portanto, saía a emissão da passagem rápida. Tinha a parte de tributos que a agência cobrava, depois a empresa aérea também. Isso tudo foi eliminado e hoje foi simplificado nessas quatro etapas. Então, dentro do modelo funcional, ficou assim. O bilhete emitido de passagens domésticas nacionais, através da TAM, Gol, Azul e a Vianca. Está sendo feita agora a contratação de uma única empresa para pegar essa outra parcela que essas outras empresas não vão fazer, que é a emissão de passagens internacionais, mesmo sendo pela Gol, Azul, a Vianca e a TAM. As passagens domésticas para aquelas empresas pequenas, que têm trechos que não são cobertos por essas outras. E também aqueles outros bilhetes de rodoviário, fluvial, marítimo, emissão de passaporte, sala VIP, tudo isso é essa agência que vai fazer. Não está ali, mas me parece que está sendo contratado já o... Seguro viagem. O seguro viagem para viagens internacionais. Tudo para dentro dessa nova agência. Então, simplificando tudo, o modelo funcional, ele fica... Ele fica assim, os bilhetes nacionais direto pelo sistema e os que não são pelas empresas, por essas quatro empresas internacionais, seria pela agência. Bom, agora é a funcionalidade do SDP, todo o detalhamento, e aí eu convidei o Geraldo para vir comigo, que ele é dentro da minha equipe quem coordena toda essa área de funcionalidade do SDP. Ele vai passar detalhes do funcionamento e como que nós estamos trabalhando junto ao planejamento. O MEC, ele tem... Quanto que a gente emitiu ano passado? Em bilhetes, a gente emite por volta de 1.300 bilhetes por mês. Então, o que o planejamento quer? Que o MEC, pela experiência do MEC, e junto com a equipe também tem umas pessoas que ajudaram a desenvolver o próprio SDP, então tem um conhecimento técnico, e por essa quantidade de passagens que são emitidas, e também o planejamento, e por isso que eu estou me colocando à disposição de vocês, que eles entendem que o MEC, junto com a rede federal toda de educação, as universidades, os institutos, nós temos uma quantidade enorme de demanda. Então, ele quer essa aproximação conosco, e é talvez nessa função que eu vou servir uma espécie de um link para sugerir algumas coisas a eles, e também repassar toda vez que eu tenho isso a vocês. Então, o Geraldo vai dar uma explicação sobre o sistema, tudo o que já foi feito e essas alterações. Boa tarde para todos. Meu nome é Geraldo, sou da SA. Agradeço o convite por estar aqui no fórum, primeiramente. Bom, eu acho que todos aqui que trabalham na área de administração e planejamento têm um certo receio à novidade. Mas, pensando em economicidade, um dos princípios constitucionais, eu acho que o sistema, o modelo é coerente, é uma atualidade, uma novidade, mas eu acho que para a administração pública, como um todo, vai ser uma vantagem enorme. Pode passar, por favor. Bom, eu vou explicar um pouco aqui das telas do sistema. Primeiro, eu vou esclarecer o seguinte, nas questões de autorização, não muda o fluxo do SDP, certo? Então, assim, o que muda é na parte de cotação, que é a segunda fase do SDP. Aqui tem a tela do cadastramento, permanece a mesma coisa, de modo que as pessoas, os solicitantes vão cadastrar a solicitação, colocando a pretensão de horário de voos, e encaminhar para a fase seguinte, que é a fase de cotação. Bom, essa é aquela parte que o Leonel já comentou, que trata exatamente de um... similar ao decolar, né? Então, ali a gente tem uma tela de resumo, que mostra as quatro companhias aéreas credenciadas, Avianca, Gol, Azul e TAM, já com detalhamento de tarifas, certo? E embaixo ele mostra a lista de todas... todos os trechos oferecidos pelas companhias aéreas. Detalhe nessa lista é que ele já vem pelo menor preço, ou seja, pela legislação, menor preço, né? A compra de passagem aérea, menor preço, e o voo mais direto, não é possível. Então, ali a gente tem... Caso você, o primeiro voo, que é o menor tarifa, não seja adequado para aquela viagem, você pode selecionar qualquer outro, só que, nesse caso, terá que justificar, dizendo por que não optou pelo de menor tarifa. Bom, essa aqui já é uma tela de autorização, de proponente, ordenador de despesa e autoridade superior. Pode observar na pendência, que mostra um ícone de pendência, né? E mostra o ícone de um aviãozinho, né? Colorido ali, no caso, pode ser amarelo, verde ou vermelho. Lembrando que essa reserva que a cotação faz, ele tem a garantia do trecho, do lugar e da tarifa por 72 horas. Ou seja, aqueles trâmites de autorização, se a gente conseguir emitir dentro das 72 horas, o ganho para a administração pública é enorme, porque... Então, ali, quando estiver verde, está dentro do prazo, ok? Pode emitir. Quando estiver amarelo, é porque está dentro das 24 horas, então... a tarifa e o lugar. E quando estiver vermelho, significa que a reserva caiu. Ou seja, vai ter que voltar todo o fluxo para poder, novamente, emitir o bilhete. Bom, isso aqui é uma tela emitida. Então, ali eu tenho, dizendo que o bilhete foi emitido, a companhia aérea, e as tarifas praticadas. Aqui nessa tela, a autorização, certo? Nesse momento aqui, que a gente, caso tenha autoridade superior, ou seja, fora do prazo, alguma coisa, você consegue estornar. Aí, muitas pessoas devem estar se questionando, mas como você vai usar o mesmo modelo, como você vai emitir o bilhete, pela agência ou pelo compra direta, ou SDP. A parte de pesquisa, que é o buscador, é feita pelo SDP, independente se vai ser emitido pela agência, ou vai ser a compra direta pelo SDP. Depois da cotação, que é autorizado o bilhete, você tem a opção de encaminhar para a agência contratada, ou encaminhar direto pelo compra direta. Bom, Procedimentos operacionais para adesão do modelo. Pode dar continuidade. Bom, para que tudo isso funcione, a gente necessita, primeiro, da adesão do cartão de pagamento do governo federal, junto ao Banco do Brasil. Esse cartão, na verdade, é um contrato que o planejamento já assinou, para toda a administração pública, certo? Então, na verdade, a gente precisa preencher o formulário e assinar o contrato com o Banco do Brasil. Perfeito? Segundo passo, a gente tem aqui a habilitação da aquisição direta do SDP, ou seja, hoje no SDP, as pessoas que trabalham diretamente com isso, já conseguem fazer a pesquisa nesse modelo, pela TAM, Gol, Avianca e Azul. Certo? Então, mas para que a gente possa fazer isso, a gente, comentando com o Leonel, a gente tem esses dois itens vinculados, a habilitação e o fechamento desse registro de preço que está em andamento. Perfeito? Por quê? Porque se eu habilitar o SDP e finalizar o meu contrato vigente, então eu não consigo comprar as passagens internacionais quando o sistema SDP estiver fora do ar, viagens urgentes, finais de semana. Certo? Deixa eu passar. Bom, uso do cartão de pagamento, governo federal. Bom, aí aqui a gente definiu em quatro palavras, definir a árvore do cartão, ou seja, mais para frente a gente vai mostrar o modelo, mas a gente precisa definir. Hoje o MEC, ele trabalha, a gente pode trabalhar com o cartão único, de modo que eu possa emitir para 10 secretarias. Certo? Porque o MEC hoje, nós trabalhamos com a SA mais 9 secretarias. Então eu posso ter isso tudo em um cartão só. Só que para questões de controle e para a área administrativa, é bastante complicado, porque a gente geralmente quer saber o que uma secretaria, ou no caso de vocês, o que um campus gastou, outro não gastou. Então esse modelo tem que estar bem definido para poder incorporar ele dentro do SDP. Certo? Preencher o formulário do Banco do Brasil, que o contrato já foi firmado com o MPOG, mas a gente precisa dele. Desbloquear o cartão e senha do cartão, ou seja, é um cartão de crédito normal, só que vinculado à unidade. Ou seja, vai estar vinculado à unidade e a um portador, pessoa física, que no caso seria o ordenador de despesas daquela área. E a habilitação do SDP. Aqui tem algumas observações, aí ele vai disponibilizar a apresentação para colocar no site. Perdão. Bom, após o cadastramento do cartão de pagamento, passagens aéreas no SDP, o beneficiário torna-se participante do credenciamento 1, que é exatamente o credenciamento da central de contas com o Banco do Brasil. aqui são os modelos, né, que podem ser utilizados. O que é esse, uma conta de relacionamento para um cartão de pagamento? É, uma, a reitoria, vou dar o exemplo de vocês, tá? A reitoria vai ter um cartão para identificar as passagens compradas por ela. Todo cartão, obrigatoriamente, tem que haver um portador titular e um substituto. Assim, obedecendo o que aconteceu na administração pública. Pode continuar, por favor. Aqui, mostrando, né, o portador desse cartão, ele tem, ele consegue definir os limites do cartão, certo? Consegue, a questão do faturamento, é uma fatura única, e a possibilidade de despesa por intermédio de relatório consolidado. Ou seja, a fatura hoje é como vem a nossa fatura. Eu tenho um fornecedor, eu comprei um bilhete da TAM, Gol, Azul e Avianca. Vai vir uns bilhetes, quatro bilhetes lá, se você comprou dez bilhetes da TAM, cada bilhete emitido é uma compra. Vai aparecer dessa forma no faturamento. Certo? Só que hoje ainda não está, é, detalhado os dados do ACDP na fatura. O senhor quer falar alguma coisa? Sobre a questão da, da fatura? Porque você consegue, hoje ela não vem detalhado, ele vem simplesmente dizendo a companhia aérea e o valor do bilhete de compra. A data da compra, a companhia aérea e o valor. Mas assim, já existe negociações, né, do planejamento. deixa eu, deixa eu, deixa eu, esse era, para nós também, foi uma dúvida, porque na conversa que nós já tivemos com o Banco do Brasil, a fatura que vem do Banco do Brasil é uma fatura que todos nós que temos cartão do decreto do Banco do Brasil, vem aquela fatura que vem só o nome das despesas, não vem uma discriminação, não vem bem discriminado. e esse eu fiz esse questionamento para o pessoal. O SDP, eles adaptaram o SDP, ele veio um relatório bem detalhado para, 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 para conferir todos os pagamentos para a gente fechar com a fatura. Segundo a, a pessoa que eu estava falando lá no planejamento, ela disse, não, Leonel, eu faço isso e em 10 minutos com esse relatório do SDP que fecha até centavos lá com a fatura. Mas é uma coisa que eu entendo que tem que ser avançado. Nós pegamos um modelo de uma fatura do Itaú e do Bradesco, ali vem super detalhado, só falta eles botar a fotografia de quem está comprando, porque tem todos os números de quem pediu, é uma, muito bem detalhado. Mas eles me argumentaram, mas o Banco do Brasil, para ele mudar esse sistema específico para isso, ele vai levar um tempo, nós teremos que conquistar isso depois para eles saberem da quantidade e abrangência para poder mudar. Mas é uma coisa que o planejamento já está pedindo para eles, mas digamos que é um ponto fraco que eu vejo nesse processo. Mas, claro que não é difícil de fazer, porque o SDP dá detalhado uma lista bem detalhada dos pagamentos das despesas que foram efetuadas. Dando continuidade, esse foi um dos pontos que a gente na reunião de terça-feira comentou com o planejamento, eles apresentaram para a gente uma fatura. Lógico que a gente comparou o volume do planejamento com o nosso, conforme eu já havia dito, são 1.300 bilhetes mês-MEC e lá não, lá são faturas de 20 mil, 30 mil reais por volta de uns 30, 40, 50 bilhetes. Então, é uma comparação absurda. Bom, aqui é o modelo 2. O que é esse modelo? Uma conta de relacionamento para o órgão beneficiário com um cartão de pagamento. Bom, o que é isso? Esse modelo, a gente ainda não tem definido qual o modelo que vai ser utilizado no MEC porque a gente está verificando a melhor alternativa. bom, esse modelo aqui seria da seguinte forma, seria um, esse é um entendimento que eu fiz, para poder melhor explicar para vocês, é uma espécie de um cartão titular e vários cartões adicionais, de modo que você vai controlar essa conta de relacionamento. Se você quiser limitar por campos da universidade o limite de gasto com passagens, com essas quatro companhias credenciadas, você consegue limitar. uma área específica ficaria responsável pela gestão e controle de todos os gastos com passagens da universidade. Bom, aqui é a questão dos limites de empenho, controlados por meio do SDP, a fatura, que não é detalhada, mas existe o relatório no SDP que a gente consegue gerar esse relatório e comparar com a fatura, e a conferência, pode passar. bom, o cartão titular, bom, considerações, como eu já havia dito, todos os cartões têm que haver um titular e um substituto, não podendo ser utilizados simultaneamente. O cartão substituto apenas deverá ser acionado em caso de afastamento legal do titular. Mesmo que a secretaria, desculpa, mesmo que se tenha um cartão por secretaria, cada secretaria deverá ter dois cartões. aí a gente, nesse ponto aqui, a gente, conversando com o planejamento, mas se é um cartão que eu vou ter, eu vou receber o plástico e depois vou cadastrar ele no SDP, por que é que eu preciso ter um cartão adicional, para o substituto? Entendeu? Ele fala, não, é necessário por causa dos afastamentos legais que a gente segue a legislação da 8.112. E o ponto mais importante, essa fatura, ela é como uma fatura normal particular, ou seja, tem data de vencimento, caso não pague dentro dos 10 dias, ela gera todos os encargos de um cartão de crédito, então essa é a parte mais complicada, porque o juros de cartão de crédito é uma coisa absurda. Oi? Perfeito, não, isso é um ponto, é crítico, isso a gente discutiu com o planejamento é bastante crítico, para dar continuidade. De posto do cartão, eu até me adiantei, de posto do cartão, a gente vai receber o cartão, cadastra ele no SDP, e pode eliminar o cartão ou trancar no confronto, porque ele vai ficar disponível lá para qualquer passagem que for comprada, você selecionar ele e dar encaminhamento na passagem. Então ali é só uma formalidade, o cartão é obrigatório pelo Banco do Brasil, certo? Então a gente tem que, infelizmente, ter o plástico para depois cadastrar no SDP. da continuidade. Bom, isso aqui foi uma dúvida também da SAA, porque como a gente imaginou que é um, como a gente ia receber um cartão, a gente imaginou que tudo deveria ser empenhado na natureza 39, mas aqui o planejamento deixou definido, como é compra de passagem aérea e o cartão é simplesmente a forma de pagamento, tudo deverá ser empenhado na natureza 3390-3301, porque é passagem aérea nacional, que são as quatro credenciadas, e não haverá compra de passagens internacionais nesse primeiro momento. Certo? Pode ir. Bom, aqui é do agenciamento, certo? O agenciamento de viagem, ou seja, da contratação da empresa responsável por todas as emissões internacionais, viagens urgentes, ou seja, finais de semana, na madrugada, e mais outros serviços conforme informado anteriormente. Bom, o registro de preço aqui está o objeto, que é para a empresa prestação de serviços agenciamento de viagem, para voos não atendidos pelas companhias aéreas credenciadas, domésticas e internacionais, atendimento fora do horário de expediente em finais de semanas e feriado, destinado aos órgãos e entidades da administração pública federal por meio de sistema eletrônico e atendimento remoto. Bom, aqui também houve um, a gente conversando com o planejamento, houve um, a gente perguntou como que vocês chegaram aos quantitativos para poder fazer esse registro de preço. Bom, eles puxaram as informações do SDP, de todas as universidades, de todos os órgãos, que hoje utilizam o SDP para poder mensurar os quantitativos do registro de preço. Então, todos, mesmo não tendo informado do planejamento, o quantitativo de bilhetes internacionais que vão emitir, eles fizeram esse estudo por meio do SDP para poder mensurar o quantitativo de bilhetes emitidos pelos órgãos. Bom, aqui a gente tem a participação do ERP, exatamente o que eu havia falado agora, sobre a questão da, como eles fizeram a mensuração disso. agora a gente está acompanhando essa ata de registro de preço, inclusive ela está ocorrendo agora, eu não sei se a gente recebeu alguma informação, Leonel, de vencedor da ata. pela informação que me passaram há pouco, ela correu dentro de uma normalidade, está na fase agora de análise das propostas, teve três vencedoras, quer dizer, uma vencedora e as duas que ficaram... Então, está na análise de propostas, não houve questionamento maior nesse momento. Então, Bom, aqui é as informações lá do pessoal, o e-mail lá do pessoal da central de compras, que ele diz que fica à disposição de vocês. Pode passar, por favor. Pode passar. Aqui era todas as fases do dia que eu fui falar com eles, como é que registramos ali as fases, porque teve um momento que houve uma suspensão no processo, mas agora voltou à normalidade. Aqui é a medida cautelar que foi rejeitada e aí eu... os votos todos. A intenção, eu botei isso aí para passar para vocês como é o máximo de informações referentes a esse certame. E aqui é o nosso telefone, o nosso e-mail lá da SA, que eu fico à disposição de vocês. nós estamos nesse momento mais ou menos dentro de uma linha que vocês estão observando e verificando. Eu estou com uma equipe, porque para nós é muito... na hora de virar a chave, de passar para esse novo processo, não tem direito ao erro, pela demanda que tem o MEC. Então, nós estamos com uma equipe verificando todas as probabilidades, os possíveis erros e entrando em contato direto com o planejamento, passando essas preocupações. Já fizemos várias reuniões com eles e eu fico à disposição de vocês também para outras informações, outras preocupações que vocês possam ter. Eu me responsabilizo de levar isso ao planejamento e ter essas conversas. A minha análise, a nossa análise, teve um período de preocupação eu entendo que agora passou um pouquinho essa preocupação. Está sendo desenvolvido todo... Não, não, ele perguntou se nós estamos utilizando. Ainda não. Já estamos fazendo o contrato com o Banco do Brasil, estão fazendo já os testes do SDP. Então, no que terminar agora o certame que provavelmente feche entre essa semana, imediatamente nós vamos fazer e vamos aderir já na sequência. Essa equipe está fazendo, a equipe que o Geraldo participa, estão vendo todas essas probabilidades e não... Eu estou um pouquinho com segurança dessa situação. A única é essa observação que eu fiz do Banco do Brasil, mas também não é uma coisa difícil de fazer, dá um pouquinho mais de trabalho, mas o rapaz do planejamento disse que isso aí, Leonel, nós vamos, é algo que nós vamos conquistar em seguida. O Banco do Brasil que não tem condições agora de fazer um processo específico para nós, para o processo dessas compras diretas, mas é algo que obrigatoriamente eles vão ter que fazer em seguida. Então, eu estou à disposição de alguma pergunta, alguma dúvida. Bom, vamos então para os blocos de questões. Já temos Marise, Hário e José Alberto. Marise. Boa tarde, Marise da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Nós já estamos utilizando compras diretas, nós temos algumas, alguns questionamentos para serem esclarecidos. Nós não estamos conseguindo fazer alteração do bilhete. Nós sabemos que nas nossas universidades, principalmente para a reitoria, pró-reitoria, professores que vêm para bancas de mestrado e doutorado, muitas vezes façam necessária alteração do voo. E a opção que nos foi dada quando ligamos para o Ministério do Planejamento é de cancelar esse bilhete e ter uma restituição de 75% apenas e emitir um novo bilhete. Se nós tivermos que fazer isso todas as vezes que nós tivermos necessidade de cancelar, sejam quais forem os motivos, será que a questão ainda da economicidade vai ficar sendo um aspecto positivo, forte? e, bom, o Wilson fez a pergunta já se o MEC estava utilizando, e eu gostaria de saber se vocês também não tiveram essa necessidade de fazer alteração de bilhete. Bom, respondendo. Professor Hário, Boa tarde, Hário Zimmermann, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós fizemos um contato com o Banco do Brasil e levamos um banho de água fria, vamos dizer assim, porque eles nos informaram que dariam três cartões por universidade. e como nós somos uma universidade grande e temos 2.700 professores que viajam bastante, pesquisadores e tal, o nosso serviço é enorme, quer dizer, centralizar algo assim vai ser inviável, porque nós não vamos conseguir atender em 72 horas, nós vamos montar uma estrutura interna, nós vamos acabar montando uma estrutura interna que vai sair mais caro do que contratar uma agência. então eu gostaria de saber sobre essa questão do número de cartões que pode ser emitido por unidade ou por universidade no caso. José Alberto, nós temos, esse é o primeiro bloco, segundo bloco temos escrito Sandronei. José Alberto, Universidade Federal de Itajubá. Nós não aderimos ainda a esse modelo e a dúvida é qual o prazo que está sendo feito para esse contrato, se é 60 meses ou 12 meses. Na nossa universidade os contratos de passagem aérea não estão incluídos em serviços continuados, a gente faz a licitação a cada, todo ano, né, normalmente no final do exercício para começar o ano com o contrato assinado e operando. Bom, passamos então ao Leonel e Geraldo para as respostas. Bom, nós realmente não, até agora nós não aderimos, portanto, nós também estamos preocupados, vai me completando porque é que ele está na linha de frente ali de fazer os testes e a gente montar uma agenda e discutir com o planejamento. E aí depois eu tenho uma proposta que eu quero ver se vocês aceitam. Com relação aos cartões, para nós, a reunião que nós tivemos com o Banco do Brasil, eles não nos colocaram esse problema, essa limitação. porque no nosso caso, provavelmente, eu tenho que fechar ainda com o secretário executivo, mas nós vamos optar para aquele modelo P, que é um cartão por cada secretaria. Portanto, nós vamos precisar de oito, no mínimo, oito cartões. Mas, na reunião que nós tivemos com a equipe do Banco do Brasil, eles não nos colocaram essa preocupação. E o prazo? O prazo são 12 meses até 60 meses, sendo renovável. Então, eu tenho, eu acho que a gente poderia, eu estou me colocando como porta-voz de vocês, que é a nossa preocupação também, para a gente ter reuniões, eu ter reuniões lá com planejamento, e repassando para vocês, eu ser o porta-voz de vocês, porque essa preocupação da remarcação, eu não sei se tem alguma coisa que alterou, mas é uma coisa que preocupa todos nós. Só por um. Em relação à remarcação dos bilhetes, isso é uma preocupação já identificada pelo MEC, a área técnica, falou o nome das pessoas, Valdivino e Felipe, tenho que citá-los, porque são ótimas pessoas e técnicos, tinham um trabalho impressionante. Bom, a questão da remarcação já foi repassada ao planejamento, a gente questionou da mesma forma, dizendo, não, então isso para a gente não é viável, porque a quantidade de bilhetes que a gente emite é muito grande, e a gente sabe que estamos amarrados à agenda do secretário executivo, ministro, assim como dos reitores e os servidores como um todo. Então, isso já foi repassado, e na reunião de terça-feira, o planejamento já disse que já solicitou ao SERPRO, que é quem faz as alterações no sistema, para viabilizar essa possibilidade de alteração. Certo, mas até que isso seja definitivamente resolvido, eles recomendam que seja cancelado o bilhete e a compra de um novo, conforme falado. A questão do contrato, o contrato que se referiu foi o contrato com... Oi. O contrato de agenciamento de viagem, perfeito? A questão do contrato aqui foi referente ao agenciamento de viagem, não é isso? O que está sendo feito pelo Ministério do Planejamento, não é? Zé Alberto? A questão do contrato aqui que foi repassar foi o contrato do Ministério do Planejamento, não é? Esse que está em andamento. Das outras passagens, das... Ah, perfeito. Não. Bom, isso é um registro de preço. Após finalizado esse registro de preço, cada universidade vai formalizar o seu contrato. Formalizando o seu contrato, existe a prerrogativa pela 8666 de prorrogar até cinco anos, mas isso fica a critério de cada um ou fazer uma nova licitação nos mesmos moldes. Mas se aí, esse até 60 meses está previsto no edital, então? Está previsto. Porque um processo desse a cada ano a gente fica louco, não é? Não, mas... Já está previsto. Ele está respaldado pela 8666, pode prorrogar até cinco anos. Beleza. Bom, e o... Só complementando o que o Leonel já falou, em relação aos cartões, a gente teve reunião diretamente com o Banco do Brasil e a gente salientou da possibilidade de ter até 20 cartões, porque nós hoje temos no MEC, que são as unidades que nós chamamos as diretas, somos 10 unidades, então seriam 20 cartões, que seriam 10 titulares e 10 substitutos, ou seja, adicionais, e eles não manifestaram nenhuma... contra isso não, eles falaram que era possível, então a gente tem que alinhar isso com o planejamento e o Banco do Brasil. Ok, passamos então para o segundo bloco, tenho escrito apenas o Sandronei, na fala do Sandronei, então, eu encerro as inscrições, Guimarães, aqui, embaixo aqui, primeiro, Sandronei, levanta aí o... levanta seus cabelos, aí, muito bem. Boa tarde, meu nome é Sandronei, trabalho na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu tenho algumas dúvidas aqui que eu anotei, algumas, inclusive, de cunho operacional, não estão usando, talvez não seja possível respondê-las. A primeira é com relação a 72 horas de validade da proposta, 72 horas do momento que você recebe a cotação até a aprovação do ordenador de despesas. Uma segunda coisa que você mencionou, mas eu acabei não entendendo, é quando o SCDP estiver fora ou mesmo quando a gente estiver no... que não é mais tão comum, mas acontece, em apagão de internet, fora de rede, sem luz, coisas assim, como é que a gente vai poder proceder nesses casos aí, tendo em vista que as viagens continuam acontecendo. Uma terceira questão é com relação à obrigatoriedade de adotar o sistema. Há um tempo atrás, o planejamento, também, teve uma ideia de fazer o SCDP, nós, por coincidência, tínhamos já há dois anos lá na nossa universidade, um sistema muito semelhante ao SDP, ou seja, nós fomos precursores na ideia de controle eletrônico, tudo, só que chegou um determinado momento que foi obrigatório, não interessava o que tinha, a gente foi, então me parece que nesse momento é opcional, mas se há uma tendência aí de obrigatoriedade de adesão. De certa forma, já foi respondido a questão do número de cartões, mas se houver alguma conversa com o Ministério do Planejamento, no nosso caso, nós temos orçamento descentralizado, com 13 campos e cada campus e mesmo a reitoria tem a sua matriz interna de rateio, ou seja, hoje, você citou o número de 20, 20 cartões para nós não daria nem perto da nossa realidade, e acredito que outras universidades também têm, colégios de aplicação, faculdades e coisas, reitero e retifico a questão de, a gente vai acabar ter que montar uma agência de viagens nossas, com servidores nossos, que hoje são em número bem insuficientes. Uma dúvida com relação, assim, hoje seria possível, já, tanto que o MEC está estudando, a adesão com relação à parte nacional, a parte internacional e outras passagens, elas estão em, está em andamento a licitação, com prazo previsto que eu vi ali, 30 de abril, em torno de 40 dias ainda para se concretizar. Pela 866, hoje nós temos, acredito que todas as universidades têm, umas com cinco anos, outras anualmente, têm contratos vigentes, e se você rescindir parte do serviço, é claro que a agência não vai querer continuar atendendo, tipo, agora a gente vai deixar de fora o nacional, vamos ficar com a internacional, então a gente tem uma certa dificuldade em compatibilizar isso aí. Além do que uma preocupação que nós temos, que trabalhamos com a questão descentralizada, de matriz descentralizada, e mesmo assim, por exemplo, serviço de limpeza, nós mantemos que cada campus contrate o seu, porque o receio é que você tenha um apagão geral. Se quebrar a empresa, todo mundo fica na mão. então hoje, bem ou mal, a gente tem as nossas empresas aí em contratos variados, mas quebrando um não atinge outra universidade. Dessa forma, nós teríamos um risco de ter, entendo o problema que a empresa ter uma situação generalizada no país. E aí, eu não sei, é uma dúvida pessoal, com relação a onde que é o efetivo ganho, a economia de contratação. Nós fizemos uma reunião agora em novembro com a nossa empresa de agência lá, e combinamos o seguinte, para cada fatura que ela nos manda, ela tem que tirar um print lá da tela, da agência, como se fosse uma pessoa física, ela acessa a TAM, tira um print do preço da passagem, e anexa na fatura, então nós temos hoje, teoricamente, o preço pago pela universidade, o mesmo preço pago eu comprando com pessoa física. Então, nesse ponto de vista, o ganho seria somente se a TAM, a Bianca, a Gol, o Azul, vendesse um preço mais baixo do que ele pratica no mercado, senão a gente não teria ganho. certo? E aí, uma preocupação grande, claro que eu acho que é um momento passageiro, no país, é com relação ao atraso financeiro, porque daí, assim, é uma preocupação que tem que estar presente no seguinte sentido, quando você remarca, está lá contornado, o Serpro vai arrumar isso, mas quando você remarca, teoricamente, você já tem uma perca de 25% do preço que você pagou. Já de cara, você parte com prejuízo de 25% que você pagou. E ainda, se a gente atrasar a fatura do cartão por falta de financeiro, vem mais alguns percentos em cima ainda. Então, a gente tem que fazer uma avaliação neste momento, qual a real viabilidade da economia a ser aplicada. E desculpa que eu me alonguei demais. Obrigado, senhor André. E o Guimarães, só tem o Guimarães inscrito, então, na fala dele eu encerro as inscrições. Boa tarde, Guimarães, Universidade Federal Tocantins. Eu fiz uma indagação do grupo do Forplad, qual ou quais universidades já tinham implantado esse sistema e várias responderam lá no grupo, mas a grande maioria ainda não o implantou. Pelo que eu entendi, vai funcionar semelhante ao que é o cartão corporativo, o suprimento de fundo, que antes a gente pagava com uma conta B, era cheque passando por cartão. Imagino que é um sistema semelhante, um sistema agora da passagem. O sistema, pelo que eu entendi, já está parametrizado, já está para fazer as pesquisas com as grandes empresas. A dúvida que ficou foi em relação a essa licitação, a esse registro de preço que o Ministério do Planejamento está fazendo, se é para aquilo que não é fornecido lá por essas grandes empresas. Se é essa complementação, esse registro de preço que dá a opção da gente aderir ou não a essa licitação. Bom, ok. Passo então para o Leonel e o Geraldo para que façam aí as considerações. Bom, dentro dessas informações, essas solicitações que foram feitas que foram feitas pelo colega, por exemplo, final de semana ou fora do que pode atender dentro da normalidade aquelas quatro empresas, claro que é essa agência que está sendo credenciada hoje que vai cuidar dessa situação. dos voos internacionais também são eles que vão cuidar. O que mais que tem aqui? anotando. O SDP fora do ar, ou seja, essa agência seria, ela vai estar cadastrada para atender quando não conseguir fazer através daquelas outras empresas. No caso do MEC lá acontece muito de sábado e domingo tem que viajar, tem que estar segunda-feira numa universidade, tem um plantão que cuida disso. No caso vai ser essa empresa que em tese tem que cuidar disso, certo? Do Brasil inteiro. eu estou repassando e o que que eu é uma proposta que depois eu quero fazer por vocês, com vocês. Claro que dentro da minha apresentação e isso está naquela outra, eu estou mandando duas apresentações para vocês, uma mais completa que tem essa riqueza de informações. Essa central de compras ela tentou observar todas as probabilidades que pudesse acontecer com relação a esse processo. Então, foi uma situação mais refinada de informações. O que que é, o que que faltou aqui do colega lá? o cartão ele só tem essa finalidade de fazer o pagamento das passagens. É só um contrato que foi feito já com o Banco do Brasil, tem uma portaria interministerial que isenta alguns impostos, alguns tributos que a gente paga num cartão normal. Aí a minha dúvida é essa, porque a proposta que eu quero fazer com vocês é o seguinte, eu quero pegar algumas informações, juntar e ser o porta-voz de vocês, junto ao planejamento dessas e dar um retorno para o Foro Plad dessas dúvidas, o planejamento, respondendo isso. Como essa situação do Banco do Brasil que eu estou entendendo que é uma situação regional, de repente o Banco do Brasil pode não estar com todas as informações, com o mesmo argumento, para tratar todos da mesma maneira, então de repente lá no Rio Grande do Sul a conversa que o colega teve com o Banco do Brasil, eles podem estar colocando essa dificuldade, que foi uma dificuldade diferente da que nós conversamos lá em Brasília com o pessoal do Banco do Brasil. Então eu queria juntar essas dúvidas, essas informações e agora a semana que vem eu vou junto ao colega lá do planejamento e passando todas essas informações para que não caia em cima de vocês e do MEC também problemas que nós vamos detectar só depois que aderir a esse processo. Quanto à obrigatoriedade de aderir, só tem que eu, pelo relato que o pessoal do planejamento passou, eles fizeram uma análise e que realmente tem uma redução de custos. E aí eles têm uma análise mais profunda com relação a isso. a preocupação de não aderir é de você ter um processo semelhante pagando mais caro. Aí depois vai ter que ser feito, aí vem os órgãos de controle e dizem, por que que tem todo um estudo, um modelo que gera um gasto menor e vocês estão... Mas aí depois cada um de nós temos que analisar e verificar a performance inclusive desse processo se realmente tem esse retorno, esse custo. Porque tem... Pelas informações que o pessoal me falou, tem uma série de custos embutidos no contrato de uma empresa, de uma agência direta, que dificilmente o preço deles é menor do que essa compra direta. E até a parte de disputos. não é? Mas aí eu estou dizendo que cada um vai ter que analisar isso aqui. Na minha situação é essa. Mas, por exemplo, quando passa, quando é feita a outra coisa que o planejamento falou, à medida que pegar todo esse cenário, é evidente que essas empresas vão começar a disputar entre elas e reduzir custos ou fazer promoções para ganhar esse mercado, porque é um mercado muito volumoso. Mas são tudo coisas que eu entendo que vão acontecer. É difícil afirmar, e eu estou com todo o cuidado aqui, que eu estou com uma missão de passar as informações, mas muitas delas eu também tenho, tenho de dúvidas. Mas, por isso que eu quero, eu estou servindo de dois lados. Eu estou passando as informações, as dúvidas de vocês, eu quero chegar para eles e dizer, aqui, nós temos um colegiado lá bastante amplo e bem atuante e com uma despesa enorme que nós não temos direito ao erro. Então, por isso que eu quero, das perguntas que nós vamos, que depois eu queria pedir para o coordenador do fórum passar essas informações, esses pedidos, que a semana que vem eu estou em reuniões com eles, eu digo, eu quero que vocês me respondam isso para eu repassar. Porque, senão, correndo o risco de eu ser o vendedor de ilusões aqui, isso aí é uma coisa que eu não gosto. Só complementando o Leonel, teve a pergunta qual que é o ganho real, certo? Segundo o planejamento, as companhias aéreas, hoje também já foi identificado pela área técnica, que, pelo sistema do SDP, na cotação, tem um desconto entre 3% e 5% nas quatro companhias aéreas. Então, se hoje você entrar no SDP e fizer uma cotação, você vai ver o valor de uma tarifa, se você comparar com o site, você vai enxergar essa diferença, existe o desconto. Ok? A questão do SDP. O SDP fora do ar, você pode emitir, sim, pelo contrato, por esse contrato que está sendo realizado, contrato, desculpa, o registro de empresa que está sendo realizado pelo planejamento. Não, acho que, Leonel, a sua proposta é pertinente para o fórum. nós vimos discutindo em alguns grupos menores e analisamos na primeira reunião que tivemos em fevereiro a possibilidade, então, de colocar esse ponto em pauta ou de hoje ou deixar amadurecer um pouco mais. No momento daquela reunião houve a informação de um dos colegas que estava na reunião que tinha ocorrido aquela que não era possível mais, que é uma liminar, aliás, tem uma liminar que derrubou aquele pedido. E, em seguida, eu identifiquei, junto com o Volmar, lá do MPOG, que ela tinha sido derrubada e que continuava, então, possível. E aí nós chegamos, então, a um consenso que era isso, que era possível vir para esse fórum exatamente para que pudéssemos ter um conhecimento do que, como que isso deve ocorrer, como que está ocorrendo. E, é interessante, acho que, chamar a SAA, até por essa ideia nossa de ter essa aproximação da SAA. E, importante, essa representação da SAA das universidades que leve essa articulação, porque acho que isso facilita até para as universidades. Entendo que nós temos muito ainda que avançar, como você falou, você já passou uma fase em que você tinha muita preocupação, agora você está numa fase que já entendeu o processo, essa preocupação de uma certa forma já passou, e já está numa fase em que vocês estão analisando para implantar dentro lá do MEC na sede. Eu acho que a maioria aqui está na primeira fase que você passou, está na fase da preocupação. Surgiram alguns comentários sobre a compra, eu registro que na minha universidade hoje eu não tenho mais essa habilidade de tempo, mas no começo quando marcava uma passagem eu olhava o preço e entrava na internet e o preço direto na companhia da internet era 4, 5 vezes menor do que o preço que estava adquirido a passagem. Então assim, eu acho que esse foi o olhar que o MPOG teve, o que não quer dizer que ele não conseguiu vencer ainda todas as barreiras que uma implantação dessa gera em termos de trabalho, em termos de capilaridade, mas eu entendo que, conversei com o Valmar, eu acho que é uma equipe bem dedicada no sentido de gerar uma economia ao setor público e nós precisamos disso. É claro que ninguém é doido, se um mecanismo desse ficar mais caro, aliás, ele nem estaria sendo implementado, isso foi analisado. É óbvio que o Wilson comentou, o Sandronê comentou, existe uma característica agora que eles conseguiram com a empresa, talvez não fosse possível antes da questão da compra de passagem direta, pode ser que a empresa já está reagindo a esse cenário, dizendo que ela tira um print lá da tela da companhia e anexa. Então, esse é o preço que está lá no site da companhia e que teoricamente o ganho que ela tem, a empresa, a agência, é o convênio que existe com a companhia, onde a companhia repassa um percentual. Isso é o ideal que nós entendemos, pelo volume de venda. Bom, então assim, acho que estamos num cenário em que foi importante a vinda do Leonel para conhecer, para saber, acho que ter uma maior divulgação disso dentro aqui do pleno e dos pro-reitores. Temos universidades que já estão praticando, a princípio, acho que só a Marisa, ela está até ela ligando para ver se a passagem de volta dela já está comprada, porque acho que ela ficou preocupada, brincadeira. Até aproveitando, alguma outra instituição também já está utilizando, eu me lembro que o Potia, acho que ele não veio, não sei se tem alguém da... É que eu me lembro que o Potia havia encaminhado na lista que estava iniciando, os estudos lá para colocar, mas eu acho então que é só mesmo a Marisa, que é inovadora do processo. Deixa eu fazer um... Perfeitamente. Deixa eu fazer um complemento aqui antes. Acho que para as universidades, já que o MEC, o Leonel estão adiantados na adesão, que ninguém aderisse antes de ver o resultado, porque vocês terão já um número razoável de passagens lá dentro do MEC. Então, acho que a cautela nesse momento é boa. E vamos aguardar vocês fazer o teste com o volume que vocês têm, porque com certeza a hora que jogar 69 universidades, mais não sei quantos institutos, dentro do sistema, mas principalmente as universidades com a pesquisa, a pós-graduação e tal, é muita viagem e aquela história, o reitor está em Brasília, só estoura um pepino na universidade, ele tem que ir para o aeroporto e fazer a troca da passagem naquele momento. Ele não tem tempo de esperar um sistema 24 horas e tal. Esses são outros pontos que a gente vai ter que analisar se vai funcionar e se vai ter mecanismo de acerto disso aí. Então, a minha proposta é que a gente tenha um pouquinho de cautela, aguarda o Ministério da Educação que é a nossa fonte, é o nosso alimentador, na verdade, estão todos no Ministério da Educação, para ver como é que funciona já num patamar de maior volume de trabalho, não é, Leonel? Guimarães. Eu concordo com o Vilso, mas eu queria fazer uma outra proposta. Eu acho que é interesse do Ministério do Planejamento o maior número de adesão de outros órgãos para que efetivamente funcione a ideia. Por enquanto, a portaria, ela não obriga, não é obrigatória a adesão, a obrigação é voluntária. Mas, da mesma forma que o SCDP há algum tempo atrás, que era voluntário, daqui um pouco ela se torna obrigatória. esse é o tipo de coisa que, se funcionar dentro de uma universidade, funciona em qualquer órgão, porque a complexidade das universidades é muito mais de qualquer outro órgão. Isso aqui já foi exposto por algumas falas aqui, limitação de cartão, uma série de coisas. Como o... Leonel. Leonel. O Leonel está fazendo essa ponte entre o Ministério do Planejamento e MEC, eu gostaria de sugerir que o Ministério do Planejamento fizesse um fórum, sei lá o quê, um encontro com os gestores dos SCDP, que é quem está na linha de frente, que é quem faz a renovação de contrato, que é quem, em última análise, faz essa gestão de todo o sistema. porque essa é uma ideia para vender para quem está ali, para quem está na linha de frente. Eu tenho um interesse todo particular, porque quando eu fui renovar o nosso contrato, que venci agora, e encaminhei para a procuradoria fazer o termo aditivo de prazo, porque nós lá, nossa portaria permite que o serviço lá de passagem é um serviço continuado, exemplo daquela portaria do MEC, que o MEC lançou, o procurador nos devolveu dizendo, observe a portaria lá do Ministério do Planejamento, se não é oportuno ou conveniente fazer ou não a adesão ao tal do sistema novo lá. Foi então quando eu fiz a indagação de quem é que estava já funcionando. E dentro da universidade a gente não inventa. Quem é que está funcionando? Funcionou bem? Deu certo? E a gente caminha com a experiência exitosa de quem está na frente. Então, eu acho que seria de bom ao vitre que o Ministério do Planejamento que a ideia dele e ele quer vender a ideia e está dizendo que a ideia é boa, que faça esse encontro com as pessoas que efetivamente fazem a gestão de diárias e passagens dentro das universidades, que são os gestores, inclusive, formalmente designados para isso. só um detalhe, Guimarães, acho que a gente está chegando aqui num combinado que vai dar tudo certo. Todo mundo vai comprar passagem já já para o sistema. É o seguinte, só para entender, o primeiro contato que o Forplad teve com essa situação foi por meio da Andifes. O MPOG chamou a Andifes lá e fez uma apresentação para a diretoria executiva da Andifes. A diretoria executiva da Andifes disse o seguinte, o fórum técnico para avaliar isso e dizer se nós podemos entrar e quando entrar é o Forplad. E aí a Andifes entrou em contato com o Forplad, isso foi lá em outubro, só pontuando o processo para a gente entender. Lá em outubro de 2014, quando iniciou o processo, a Andifes então solicitou ao Forplad que fizéssemos esse contato. Imediatamente eu fiz o contato com o Volmar que passou a apresentação, os dados da apresentação, só que logo em seguida houve essa questão judicial que ocorreu por duas vezes, aí derrubou, a primeira suspendeu, não permitia que fosse, era só para aqueles órgãos que estavam, que aderiram inicialmente e não podia ser estendido. E aí eu suspendi também, estava aguardando isso. Quando foi no final, em dezembro, eu não lembro a data, mas aí o Volmar, assim que voltou a possibilidade de estender a outros órgãos, o Volmar é... como era, enfim, fim de ano, todo o problema de orçamento que a gente viveu, nós discutimos em fevereiro então a possibilidade de trazer para cá. Só queria contextualizar isso, de um modo geral, nós precisamos, claro que a equipe técnica tem que ser envolvida, ter o domínio da situação que a equipe técnica está envolvida. A proposta, acho que o Emmanuel estava comentando aqui, pediu a palavra também, acho que ele tem um ponto que colabora para fecharmos a proposta. O Leonel já completou aqui de, possivelmente, o Forplá de acompanhar essa tratativa com o equipe lá do Ministério do Planejamento. Isso alinha com o que eu iria propor, já vou fazer uma parte antes, que é, então, nós temos a comissão de administração do fórum, e eu já havia dito na reunião da Coordenação Nacional que, agora, após a apresentação, nós temos uma reunião que é da Comissão de Administração e uma outra que é da Comissão de Planejamento. E um dos pontos que eu solicito à Comissão de Administração agora é que faça, amplie essa discussão dentro da Comissão de Administração com esses itens que já foram apontados para que a gente possa, então, ter uma espécie de documento com esses dados, limitação do cartão, esses limites que nós estamos encontrando, perceba que é uma primeira análise, porque nós ainda não estamos dentro do sistema, com base nesse levantamento, aí nós fazemos a reunião, levamos esses dados para a reunião com o Ministério do Planejamento. Por quê? Nós temos vários cenários. O cenário de que o Ministério do Planejamento já tem conhecimento disso e já está articulando para que isso seja resolvido, o cenário em que o Ministério do Planejamento não pensou nisso, porque isso é específico das universidades, por exemplo, Então, o primeiro passo que eu vejo é esse. Completando esse passo, fazendo um contraponto só na sua proposta, acho que o Hermano tem uma ideia que ele já está implantando que eu acho que é efetiva nesse momento. Não, vejam, a primeira vez que eu ouvi falar no trabalho do MPOG foi até Potir, se eu não me engano, em Matinhos, ele disse, olha, um WhatsApp dele, disse, olha, o Ministério do Planejamento está para liberar a compra direta de passagem aérea. Eu disse, não acredito não, porque é tudo complicando, complicando, e agora vai, na minha opinião, simplificar. Mas a gente foi lá, evolui realmente, tinha procedência, estava para ser liberado, e depois ele continuou no post dele quando passou por outras etapas de liberação, e para mim aquilo tocou muito porque eu tenho vários professores e pesquisadores na UFPE que dizem que a gente está pagando muito por passagem aérea. Podem comprar, poderiam comprar muito mais barato se tivesse a compra direta. Então, aquilo me sensibilizou, e o que eu fiz lá, eu chamei a chefe do serviço de passagens e de áreas, que é um serviço que está na Proplan, lá comigo, e a diretora da DCF para uma reunião. E expus a elas o que estava acontecendo, elas já tinham ouvido falar isso, a gente tem um contrato lá com a agência, e elas ficaram preocupadas porque, como era, eu digo ali, vamos estudar a matéria e vamos implementar. Agora, a implementação passa por quê? Por uma fase piloto. Então, vamos pegar duas unidades, vamos pedir cartão, vamos fazer o credenciamento, pedir cartões e vamos testar com essas duas unidades. O SDP e a nossa contratação da agência está aqui de lado. Se der qualquer coisa errada, a gente vem para cá. Mas vamos fazer com duas unidades. Então, assim, nós não estamos usando ainda, isso foi a conversa que eu tive com elas, de pedir para estudar, eu já estou encaminhando as apresentações aqui, muito úteis para... E essa vai ser a nossa estratégia. A gente vai sim implementar dois pilotos em duas unidades e ver como a coisa funciona. Essa é a nossa linha lá. Zé Alberto. Alô, deixa eu atrapalhar a sua ideia. Eu pensei em fazer isso também. mas nós temos um problema que é a lei de licitação veda você ter dois contratos para o mesmo objeto. Você está escondidinho lá no final da lei. Então, o que vai acontecer? Não posso... Você não pode atuar em duas frentes para o mesmo objeto. Quer dizer, é uma limitação... A gente já aconteceu, tivemos isso em outros contratos, né? Então, é uma coisa que, assim, teoricamente, por isso falando, para colocar as ideias aqui, né? Você tem que sincronizar, cada uma vence num prazo os contratos. A diferença do MEC, à medida que vai acabando os contratos, vai ter uma adesão. Porque eu acho que essa, ter os dois sistemas funcionando ao mesmo tempo, até uma análise que pode ser feita, né? Eu estou olhando mais pessoas pensando, olhando esse lado, pode encontrar uma solução. Porque, se eu tiver um caso que é interessante ter duas opções, essa impedimento de você ter dois contratos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, dá para todas as universidades aderir no dia 20 de outubro. Porque, vai ter que os contratos ir caindo, e quando cair o sistema já está funcionando para aderir sem trauma, né? Então, Léo, isso é uma dúvida que eu tenho, dessa possibilidade de ter, fazer esse experimento, que eu faria sem problema nenhum. Mas, depois teve o artigo da lei aqui, se é possível ou não, é isso que eu ia colocar, ô Tomás. Agora, outra questão, só terminar aqui, eu já... Oi? Ah, tá. Entendi. Não pode. Pelo seu entendimento, não pode. Então, assim, é uma questão que você já passou por isso, é a dúvida que eu tenho. E outra coisa, ô Leonel, eu vi o seu périto, né, do Correio, a conversa na ponta em agência de Correio e Banco do Brasil, quanta vinculada foi um horror com o Banco do Brasil. Começa, o que é isso? É de comer, de passar no cabelo? O que serve? Então, assim, a conversa nas agências do Banco do Brasil, correr, aquela ideia do seu Correio, os que não sabiam nem que existia aquilo, né? Então, assim, na hora que você chega na agência do Banco do Brasil, é um horror. Então, é importante ter essa interlocução muito forte com o banco, porque o que a colega relatou ou desrelataram, é complicado o... quando o Ministério do Primeiramento solta essas novidades, lá na pontinha do sistema a agência não recebe e a gente realmente passa por um... é impositivo, você tem que executar, mas o banco não está preparado para aquilo. Eu tenho uma proposta. É só isso, Camilo. Uma ideia de ajudá-los. Ou a gente faz uma reunião, eu peço uma reunião lá com o planejamento, nós vamos lá conversar, ou eu trago essa... eu levo essa reunião para dentro do MEC, junto com vocês, convido a central de compras lá do planejamento, o Valmar e a equipe, porque eu convidei alguém deles para estar comigo, a menina só me respondeu ontem, a hora que eu já estava chegando aqui, de forma, lá não dá, mas eu encaminhei para eles com o tempo. Bom, mas eu poderia fazer essa reunião dentro do MEC, e dentro do MEC, o que eu poderia botar dentro da nossa reunião? alguém da minha área de compras, para ver esses problemas, essa dúvida, que eu entendo que não pode ter dois contratos com o mesmo objeto, nós renovamos até, com a empresa agora, até concluir esse... Aí é possível. Mas aí eu boto alguém da área de compras junto conosco para tirar essas dúvidas, como posso botar alguém também da área jurídica para ser uma reunião que possa produzir, tendo uma dúvida que às vezes a gente não tem o conhecimento, por não ser da área, e aí eu monto, aí eu fico à disposição de vocês o que vocês acharem que é melhor. Eu posso chamar lá numa sala de reuniões nossa, lá da ESA, uma reunião de trabalho mesmo, com essas dúvidas, peço para, já combino com o planejamento, eu digo, uma série de dúvidas que estão localizadas em cada universidade, eu gostaríamos de sair dessa reunião o mínimo possível, se possível, nenhuma dúvida. Perfeito. Principalmente, porque, pelo que eu estou observando aqui, a licitação está fechando ok, com essa... Tem três agências que concorreram, a primeira, tu lembra os nomes? A ITS ganhou a proposta, mas me parece que essa ITS não é muito forte. Segunda é a Urd, que ela é mais robusta, e a terceira, a Voitur. Está entre essas três, estão analisando as propostas, eu acho que segunda-feira já tem o resultado final. Então, nós vamos... Faríamos uma reunião bem objetiva, com os fatos e vendo essas... E eu sou capaz até de convidar alguém do Banco do Brasil, porque, senão, é botar todo mundo envolvido no processo, porque, senão, o Banco do Brasil é esse problema. Eu chamei a pessoa responsável, aí é possível tudo, mas tem esse problema da fatura que não está discriminada. Mas isso, o planejamento disse que já está avançando com eles, pegou até o modelo do Itaú e do Bradesco, que me mostrou, inclusive na tela lá, perfeito. Se fosse estar aqui, por que não faz isso aqui? Ou nos falar, isso eu pretendo fazer em tanto tempo. Não é a gente sair com objetividade de uma reunião. Se vocês quiserem, eu estou à disposição, é o que vocês acharam. Leonel, eu acho que está aceito. E da parte do Forplad, então, nós destacamos do grupo da comissão de administração uns três representantes, de três a cinco representantes, e a coordenação do Forplad para participar. Aí depois nós fazemos o agendamento. Fechado. Tá bom. Então, aproveitando essa sugestão, acho que fechamos a proposta. Excelente. A gente põe todo mundo. E lá no MEC é bom, porque aí eles vão lá para a nossa casa, aí lá fecha a porta, faz enquanto esclarecer tudo, não sai. Mas aí vão os representantes, então, da comissão de administração e do Forplad, e a gente faz agenda, se possível, até a semana que vem já, que a gente faz os encaminhamentos. Vamos só ver depois a agenda. Porque nós vamos estar em Brasília no dia 24, a gente vê a agenda depois. Eu tenho uma reunião com a comissão nacional de supervisão, das universidades também, que acompanha a carreira, e eu que coordeno com os sindicatos é no dia 24. Esse dia eu passo o dia com o pessoal, mas qualquer dia depois desse pode ser. E a minha ideia, porque no Banco do Brasil tem um setor que cuida do governo. Eu acho que é esse setor que talvez tenha que estar conosco, porque senão a gente vai conversando individualmente com as agências. E aí, claro, eu gostaria que eles falassem isso na frente do planejamento. porque senão cada um fica complicado para nós. E eu estou com uma preocupação enorme também dentro do MEC, porque a demanda lá no MEC é muito grande. Eu não tenho direito ao erro. Ou seja, eu tenho que... Eu estou vendo... Tem uma equipe em termos do sistema que conhece muito bem. Tem uma pessoa que trabalha conosco, que é ela que ajudou a desenvolver o SDP. Ela sabe o detalhe daquilo. E é isso que seguidamente ela passa para o planejamento que não vai funcionar. Então, eu acho que a gente pode produzir uma reunião bem objetiva e com um tema aí para a gente sair com algumas soluções. Isso aí. Eu já convidei também a Marise aqui. Foi sim, por gestos, para ela participar da reunião também, que é pilota, né? do projeto. Bom, acho que avançamos. Temos que agradecer ao Leonel para nos ajudar a entender esse processo, ao Geraldo também. Sabemos que não é um processo simples, que requer esse entendimento. na linha do Guimarães. Eu acho que vencido, vencida essa etapa, Guimarães, aí eu acho que entra esse ponto, acho que podemos levar, Leonel, para essa reunião, essa proposta, vencida essas etapas, que exista uma reunião do MPOG com os operadores diretos, para esclarecer todos esses dados. Aí nesse ponto seria uma capacitação, uma reunião técnica já voltada para a utilização. Então a gente faz isso no segundo momento. Tem só uma parte do colega lá da Federal do Espírito Santo? É que eu fiquei com tanta dúvida aqui, é que como eu estou chegando agora, lá no Espírito Santo foi feita a adesão e começa a implantar a partir de abril. E aí o Nilson sugeriu que quem não tivesse implantado ainda e esperasse. Então estou preocupado e a pergunta, que eu faço por fora, quem está na situação como a nossa, a gente implanta e reza o qual é? Espera. Traga para dentro. Deixa eu dizer para você o seguinte, eu só não estou nessa mesma situação porque o meu contrato ainda não venceu, porque o reitor disse para mim assim, vamos implantar. Então se manda, quem pode obedece quem tem juízo. Mas eu acho que os problemas vão existir mesmo, somente quem optar por fazer de imediato vai passar por questões porque não estão totalmente resolvidas nesse sentido, mas tem situação que não dá para recuar. Então a minha sugestão é que você implante e já fica também o convite para que você também possa participar dessa reunião, se você puder, porque você vai estar no front lá, você vai estar implantando, a Marise que já está avançada, você que vai estar no front e os coordenadores da administração e os membros aqui da coordenação nacional, um grupo de cinco pessoas nesse caso, aí a gente avança. Só não vou convidar um padre para ensinar a rezar, mas o... Bom... Não, mas eu acho que... Aí você me passa a lista das pessoas, segunda-feira eu já vou falar com o Volmar sobre essa proposta, para eles se organizarem, e organizar a data. Vou pedir nessa reunião da parte deles pessoas que têm o poder da decisão de... Senão não é só o técnico para dizer, olha, funciona assim. E a ideia de vocês levarem pessoas universitárias que já colocou em prática, porque aí já tem a dúvida que está ocorrendo e aí eu estou à disposição. Aí você me passa isso, eu já organizo no fórum dia 24, qualquer dia fico à disposição. Perfeito, Leonel. Muito obrigado pela disponibilidade, por também, não só de vir, mas também de nos ajudar nessa etapa, né? Eu acho que somamos força também. Obrigado. E encerramos aqui, então, a atividade relacionada ao painel da SAA. Temos agora o intervalo do café. após o café, lembrando que, então, teremos a reunião das comissões, das comissões temáticas, né? É o momento em que nós dividimos, então, a comissão de planejamento e comissão de administração. Comissão de planejamento ficará aqui neste auditório e a comissão de administração vai para a sala dos conselhos. A sala dos conselhos após o café, ela é em cima lá do café, né? O prédio não andar de cima. Então, após o café, a equipe ajuda a orientar. Ok? Então, um bom trabalho aí para as reuniões. Lembrando que, após as reuniões, nós temos uma atividade cultural da coordenação local. É surpresa. Ela está marcada para as 18h30. Então, as comissões têm das 16h até as 18h30. Temos um tempo bom aí para as comissões trabalharem. Aí vocês ficam dentro de cada um. Tchau.